Em 2018, a CENAMI, Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus, investiu em mais de 45 projetos de missões nacionais e transculturais. E hoje o desafio continua. Campanha Eu Faço Missões 2019. Todos nós estaremos orando, ofertando e apoiando o trabalho do Senhor. Acesse cenami.org.br barra campanha 2019. E a cada R$ 10,00 de contribuições, você investe nos projetos do Reino de Deus e concorre a vários prêmios. Uma viagem a Israel, uma bolsa de estudo integral da EMAD Nordeste, um passeio de cruzeiro com acompanhante, 10 cursos de missões à distância da EMAD, além de duas motos zero. Você tem até o dia 30 de novembro para participar e divulgar em sua igreja. Você vai investir em missões e Deus vai trazer todo o crescimento e vai atender toda a necessidade do campo ou da igreja que o bom está dirigindo. Em a sua vez, corra, compartilhe e contribua até o dia 30 de novembro. Até 30 de novembro nós estamos aguardando você para estar participando e nos abençoando nesse projeto. E o grande sorteio será no dia 16 de dezembro, ao vivo, em São Paulo, na Reunião Geral dos Obreiros da CONFRADESP. Estamos já no fim, no finzinho de toda essa programação. Eu faço missões. Campanha Eu Faço Missões 2019. 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 Campanha Eu Faço Missões 2019.